Estamos de volta com o Boa Tarde Piauí pela Band. Muito obrigado pela sua audiência e agora é hora do nosso Verdebater Vereador. Já estamos aqui no nosso quadro com a Lídia que vai comigo entrevistar o GK, Lídia? Vereador Zenito que já está aqui com a gente. Boa tarde, vereador. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Vereador, nós temos candidato à reeleição. Nós vamos ter 20 minutos de conversa, de bate-papo, né? E no minuto final, se assim desejar, o senhor tem aí a oportunidade de pedir voto, de mais uma vez conversar com o seu eleitor aqui de Teresina. O nosso tempo começa a partir de agora, nesses 20 minutos. Vamos então, tempo. E a primeira pergunta, candidato, vereador, professor Zenito. Quem é o professor Zenito? Quem é o vereador Zenito? E por que o senhor acha que o teresinense deve mantê-lo na Câmara Municipal? Já que o senhor é um vereador de longos mandatos, por que o senhor permanece? O professor Zenito é esse cidadão que chegou em Teresina exatamente há 46 anos atrás, com apenas 14 anos de idade. Uma situação dramática. Meu pai, doente, veio a óbito aos 45 anos de idade e eu assumi a dianteira da família. Mas, além disso, trabalhando e estudando, sempre fui me envolvendo nos movimentos sociais, acreditando que uma sociedade unida, as comunidades unidas, elas se fortalecem. E com esse pensamento, dessa forma, com essa forma de agir, a gente foi, aos poucos, conquistando várias amizades, as quais foram, posteriormente, nos convidando para que ingressássemos na vida comunitária, presidente de associação, posteriormente na política. E hoje, o professor Zenito tem a certeza plena de que um mandato eletivo, no caso, o mandato de vereador, é um instrumento de trabalho em favor da cidade. Vereador Zenito, o senhor busca a reeleição. Nesse período que o senhor esteve na Câmara de Teresina, quais foram, então, ali as suas principais bandeiras, aquilo que o senhor acredita que é a marca de Zenito no trabalho na Câmara? Eu, na parte da inclusão social, posso dizer que temos o que mostrar. E que é algo que nos deixa bastante felizes. Lá no nosso Grande Teresseu, conseguimos a implantação do Complexo Cultural do Grande Teresseu, nessa parte de inclusão social. A gente conseguiu profissionalizar mais de 6 mil pessoas, nas mais diferentes áreas, as quais, hoje, são incluídas, estão inclusas no mercado de trabalho. Depois, a gente foi mais além. Eu, com a força de meu amigo Temisto Cresfilho, fomos ao MEC em Brasília, e conseguimos transformar aquele espaço público numa universidade federal. É o campus avançado do IFE. Então, nessa parte da educação, nessa parte da inclusão social, eu fazia o elenco dessas duas ações, que realmente são muito dignificantes. Mas, na área de infraestrutura, a gente também, graças a Deus, a gente tem colaborado bastante com a nossa cidade. Se você olhar hoje, bairros como o Parque Jurema, através de ações nossas, a gente pode dizer, todas as ruas do Parque Jurema hoje estão asfaltadas, graças ao empenho do professor Zé Neto. Se a gente for para a comunidade lá do Soturno, zona rural, para citar só algumas, a gente vê lá o calçamento andando a todo vapor, a gente vê a academia popular, a gente vê um trabalho de infraestrutura, terraplanagem. Então, é por isso que eu digo, o mandato de um vereador é um instrumento de trabalho em favor da cidade. Uma cidade, vereador, sem cultura, é uma cidade morta. Uma cidade que não se desenvolve. É exemplo da educação, é exemplo da saúde. E o senhor é um incentivador da cultura. O senhor já fez muito. O que o senhor tem mais? O senhor pode fazer um breve relato daquilo que o senhor já fez e quais os projetos para o futuro em caso de uma reeleição? Exatamente. Eu falei aqui da parte da conquista do IFE, o Instituto Federal, lá para o grande terceiro. Com certeza vai ficar para todas as gerações. Hoje, como eu falei aqui, ao lado dessa amizade que Deus me permitiu na minha vida, é uma consideração, uma amizade recíproca entre eu e o vice-governador, a gente planeja também a implantação de um Instituto Federal na Zona Norte. Na área do lazer, da cultura, ali no Monte Castelo, por exemplo, a gente observou uma área onde ela servia de encontro, às vezes, para algumas mentes desocupadas, e nós projetamos. E foi impossível a gente realizar um local também de inclusão social e cultura, porque lá nós conseguimos a instalação de um cine-teatro, nós conseguimos um campo de society, nós conseguimos a construção da sede da própria TV Assembleia, eu era presidente da Fundalégio, e para lá nós conseguimos fazer com que a comunidade convergisse para aquele local, para que participassem de vários cursos. Então, curso profissionalizante. Então, a gente ratifica sempre essa vontade, esse compromisso, de continuarmos trabalhando nessa linha, buscar a comunidade para realmente participar de uma verdadeira inclusão social, fortalecer a nossa educação e continuarmos sempre ouvindo as comunidades, tanto aqui no perímetro urbano, como também na zona rural, onde, graças a Deus, temos muitas amizades. Agora, vereador, o senhor disse que a Câmara, que o vereador é um instrumento da sociedade, um instrumento da população, mas nós estamos vendo Teresina passando por diversas crises. É a crise da saúde, é a crise do transporte, a crise do lixo, que ainda apresenta aí algumas dificuldades. A Câmara falhou nesse papel de estar ali defendendo os interesses da sociedade, o que aconteceu nessa relação de fiscalização da Câmara que permitiu que Teresina chegasse a essas crises? Infelizmente, passamos por uma gestão que não contempla os verdadeiros anseios da população. A gente vê realmente um caos em várias áreas. A senhora citou muito bem aí a saúde, o transporte, e nós, na Câmara, com certeza, temos cumprido o nosso papel. São várias audiências públicas, são comissões visitando hospitais, são comissões formadas justamente para reivindicar, para fortalecer essa vontade da população de mudanças, mas, infelizmente, a gestão não tem correspondido. Entretanto, a Câmara Municipal tem cumprido o seu papel. E nós, na condição de vereador, da mesma forma, denunciando, fiscalizando, buscando amenizar essa situação. É por isso que nós acreditamos que Fábio Novo haverá de trazer uma verdadeira inovação pelo seu passado, pela sua competência, pela sua capacidade, ao lado do médico Paulo Márcio. Agora, vereador Zenito, o senhor, por muito tempo, fez parte da base do prefeito, doutor Pessoa, há bem pouco tempo. O senhor manteve essa lealdade, essa fidelidade. Por que a mudança? Veja bem, nós convidamos o doutor Pessoa para vir para o MDB. Foi no MDB que ele foi eleito. Então, ele nos convidou para fazermos parte da sua gestão. E nós realmente iniciamos lá na Saúde Sudeste, onde, graças a Deus, nós conseguimos fazer um excelente trabalho. Para você ter uma ideia, tinha uma galeria chamada Galeria do Recanto dos Pássaros, aprovada no Orçamento Popular há mais de 10 anos. Em 100 dias, nós realizamos a iluminação da São Francisco, calçamento em comunidades como Pedro Baus, todas as ruas, calçamento em comunidades como Anselmo Dias, que esperavam há anos e anos, nós tivemos a coragem, a competência de realizarmos rapidamente. Praticamente, concluímos o calçadão da Simplicio Mendes. Academias populares, instalamos várias, e a Saúde Sudeste se destacou na nossa gestão como uma das melhores administrações dessa gestão. Porém, o nosso querido prefeito, ele saiu do MDB, nos convidou para que seguíssemos com ele, e nós, que somos o presidente do MDB, participamos de um grupo, o qual convidou realmente ele para o MDB. Esse grupo, liderado pelo vice-governador Temístico Crescílio, nós nos mantivemos onde nós estávamos, onde nós estamos e onde continuaremos, que é no MDB. Então, entreguei a Saúde para a doutor Pessoa, fui eu que pedi a saída, e continuei a minha condição de vereador. Mas, aceitei ficar na Saúde um período, justamente porque, sendo uma Saúde um instrumento de trabalho, a gente conseguiu mostrar resultados positivos, que hoje a região conhece. Agora, vereador, se reeleito, como é que o senhor pretende ajudar o prefeito, quem estiver à frente do Executivo Estadual e Municipal, no sentido de resolver questões como, por exemplo, essa questão da drenagem. O senhor falou que, à frente da Saá, já conseguiu resolver questões históricas da região Sudeste, mas, Terezinha, tem outras zonas, Sul, Leste, críticas ainda nessa questão da drenagem. Olha, eu vejo com bastante otimismo esse bom relacionamento, essa interligação de Fábio Novo, nosso candidato, com o governo federal. Eu vejo com bastante otimismo esse engajamento, esse bom relacionamento de Fábio Novo com o governo estadual. Eu vejo com bastante otimismo esse bom relacionamento do nosso querido Fábio Novo com os deputados federais e estaduais, vice-convernador, nosso MDB. Eu vejo com muito otimismo o nosso candidato a vice, Paulo Márcio, devido a essa competência, essa capacidade, ele revolucionou em termos de gestão à frente do hospital universitário, hoje se destacando como a melhor gestão em todo o país de um hospital universitário, e a melhor do mundo, e com certeza com todos esses apoios, a possibilidade real de virem recursos, emendas, apoios, e a competência de Fábio Novo, com certeza nós, na Câmara Municipal, haveremos de estar irmanados no sentido de uma inovação, uma verdadeira transformação, resgatar a verdadeira condição de cidadania da nossa cidade, com um transporte realmente digno do cidadão, uma saúde de verdade e uma infraestrutura, essa questão da drenagem, tantos outros pontos que o Fábio Novo tem no seu plano de governo, soluções para resolver esses problemas, e nós vamos conseguir, com fé em Deus. Candidato, o senhor foi autor de um projeto de lei que trata da segurança, inclusive nos bares, restaurantes, casas noturnas, é isso? O senhor fiscalizou esse projeto de lei, o cumprimento, e até que ponto ele está sendo realizado, concretizado aqui na capital? Sim, na realidade, esse projeto que nós apresentamos foi um projeto, ainda há alguns anos, para a colocação de câmaras em locais onde houvesse aglomerações. Hoje a câmara, em todo lugar, graças a Deus, existe essa segurança, mas a gente faz, inclusive nós já fizemos audiências públicas, e fazemos esses acompanhamentos, de forma que nós estamos sempre atenados nas reivindicações, nas solicitações, nos anseios da população, até mesmo porque a nossa vida tem sido dedicada praticamente, e outurnamente, aos anseios da nossa população. Como professor, como presidente de bairro, líder comunitário, essa vida, meu amigo João, uma vida de interagir com a população. Eu, particularmente, professor Zenito, entendo que Deus coloca as missões na vida da gente. dadas as circunstâncias, a situação, que o professor Zenito chegou em Teresina, hoje, nesses quatro mandatos, com essa larga folha de serviço prestada em toda a nossa cidade, eu não poderia compreender de outra forma, senão, uma missão que Deus coloca nas nossas mãos. Ratificando aqui o compromisso de continuar nessa linha, ouvindo a nossa gente, ouvindo a população, em todas as áreas, em todos os setores, e se esse é a delegação entre as comunidades e a Câmara Municipal. Vereador, se retornar à Câmara de Teresina, como é que o senhor pretende agir nesse sentido de fiscalização e cobrança da próxima gestão com relação à saúde, principalmente às questões mais graves, que dizem respeito ao HUT e aos medicamentos, o fornecimento de medicamentos na capital? Veja bem, o Fábio tem no seu projeto de governo, no seu projeto de governo, toda essa situação e com certeza ele mostra a forma como vai resolver. É agilidade, inovação tecnológica na questão de marcar a consulta, acabar com essas filas, medicamentos, estrutura, construção de mais equipamentos públicos e para isso, equipamentos públicos de saúde e para isso, como eu falei, nós vamos ter apoio, apoio da escala federal, apoio da escala estadual, dos deputados estaduais, dos deputados federais e nós, com certeza na condição de vereador, vamos estar irmanados, acompanhando, mostrando para o gestor, no caso, Fábio Novo, a realidade convidando para as audiências públicas, mostrando realmente os anseios da população, hoje é lamentável você chegar em uma unidade de saúde e você vê um caos, você viu recentemente até as máquinas serem retiradas de determinados equipamentos de saúde, de postos de saúde aqui do nosso HUT. Então, nós queremos acompanhar, nós queremos sempre torcer por uma cidade cada vez melhor e entendemos que Fábio Novo tem todo o perfil, todas as condições para executar isso que a população quer, que é uma inovação, uma transformação, mais agilidade, mais organização e isso, claro, passa por recursos e com essa interligação de governo federal, estadual, apoio de bancada estadual e federal e uma bancada de vereadores, com certeza nós vamos conseguir. Existe algo, vereador, que o senhor, nesses anos de mandato, nesse último mandato que o senhor não fez e que o senhor pretende fazer caso retorne à Câmara Municipal, existe algo, assim, já de, em pensamento, em projeto, em plano do senhor? Veja bem, essa, a gente não mexe naquilo que está dando certo, então, essa linha da inclusão social que eu citei aqui o exemplo de um complexo cultural lá no Grande Tericeu, onde profissionalizamos mais de 6 mil pessoas e era um centro social construído em 92 no segundo governo de Alberto Silva. Eu fui diretor daquele equipamento público durante sete anos. Depois, ele estava deteriorado e nós conseguimos. Então, essa parte da inclusão social, eu creio que é uma das bandeiras principais. Quantos centros sociais abandonados nós temos em vários bairros dessa capital? Então, nós podemos fazer parcerias com a Fundação Alferraz, a Prefeitura, no sentido de que possamos levar essa qualificação. A pessoa sendo preparada, estando com a sua profissão, um curso de planificação, um curso de conserto de celular, um curso de conserto de moto, corte e costura, com certeza, essa pessoa, ela vai ter um acesso no mercado de trabalho, ela vai ter uma renda, ela pode montar o seu próprio negócio. e eu estava conversando recentemente com o vice-governador sobre essa parte de fortalecermos a educação. E ele dizia, Zenito, está tudo encaminhado para que a gente possa, eu, ao seu lado, do jeito que nós fizemos no dia do seu, também você, renovando o seu mandato, a gente conseguir a implantação de um instituto federal na Zona Norte, fortalecendo a educação. E, com fé em Deus, nós vamos conseguir isso. de forma que eu levantaria essas bandeiras principais, lutar pela inclusão social, lutar por uma infraestrutura, que eu tenho lutado, trabalhado muito nessa parte também, quem me conhece sabe, e lutar pelo fortalecimento da educação. Além disso, continuar sendo essa pessoa que realmente, todos os dias, está nas comunidades, ouvindo as comunidades, o gabinete aberto para as pessoas trazerem as suas reivindicações, as suas sugestões de requerimento, e não só colocar o requerimento. Mas aprovar o requerimento e acompanhar a resolutividade como a gente tem feito. Vereador Zanito, outro problema grave da capital diz respeito à moradia. Muita gente morando em locais de risco e muita gente querendo ter o sonho de ter a sua casa própria. A Câmara até aprovou a liberação de um empréstimo para a construção de casas, mas até agora essas casas não saíram do papel. qual é esse papel de cobrar no sentido de que esse recurso do empréstimo possa ser aplicado e também de projetos nesse sentido da moradia. Verdade. É muito triste você ver um cidadão, um casal, uma família cheia de esperança sem ter algo que é tão digno à sua moradia, o seu lar. com certeza a Câmara já aprovou, com certeza sendo reeleito nós vamos continuar cobrando no sentido de que possamos ter mais moradias, inclusive com a cidadania que o nosso deputado hoje, candidato a prefeito Fábio Novo, conseguiu essa inovação na regularização fundiária em nível de Estado, nós levarmos também essa regularização fundiária para o município, quantas vilas, quantas comunidades estão hoje sem ter o título de posto, sem ter a sua escritura. Eu já conversei com o Fábio Novo, nós vamos fazer isso também em nível de município e fortalecer essa luta no sentido de que o que já foi aprovado, o que existir ou que tenha que vir de recurso seja liberado para que possa a prefeitura construir mais moradias e com certeza acompanhar porque isso é algo indispensável na vida do cidadão. Candidato, vereador Zé Nito, o senhor agora tem 30 segundos para as considerações finais e aí nesse final o senhor pode falar com o seu eleitor, com o terezinense, divulgar o seu número e pedir votos, é claro. Só agradecer, agradecer a Deus, agradecer a cada terezinense pelo amor, pelo carinho, pela confiança, são quatro mandatos e dizer que estamos prontos, ratificando sempre esse compromisso de lutarmos por uma cidade melhor e para isso a gente pede o seu voto que é através do número 15680. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nós e obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todos que fazem a bande. Muito obrigado, vereador, candidato à reeleição, Zé Nito, e de obrigado a você por mais um... Boa tarde, João. Boa tarde, vereador. Obrigada. Agradecemos então a sua audiência, nosso muito obrigado. Obrigado.